. 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 É, é, óisfeira, óisfeira E quase nunca... Mas é cura, né, é isso aí? Tem que dar uma dor alímpada